E olá pessoal, daqui é o Bascão e sejam bem-vindos a mais um episódio de Red Dead Redation 2. Bem, o último episódio, como sabem, foi muito... Foi muito, enfim... Foi muito épico, foi muito bom. Sem mesmo de... Pá, curti mesmo fazer aquelas missões. Curti mesmo. Ok, estava só ali a ver como é que estava o som. Está tudo ok, penso eu. Eu comecei a gravar já, ok, pensava que ainda não estava a gravar, mas, pelo visto, estou a gravar. Vamos então... Aqui só duas missões. Temos que fazer uma delas. Off you go then, Morgan. Dutch is waiting for you and... You have that worker situation to deal with. What are you gonna do? I was told to guard this spot. Just following orders. Ok. Se calhar não vou já ter cuidado, se calhar vou ver aqui em baixo primeiro. Eu deixo isto... É por aqui. Ok. Se calhar vou ver aqui este ponto de interrogação, também é da história principal. O que fazer primeiro esta missão? Onde é que está o sujeito ou o indivíduo? Está aqui ninguém. Está aqui ninguém. O gajo está... Está aqui embaixo. O que eu tenho? O que é que foi isto? O que fizeram ao Arthur? Alvajaria desenfriada. Fui apanhado. Vamos apanhados. Filho da mãe. Filho da mãe. Eu sei que desta cadeira o parque tem a boca toda. Parto, parto. Quem é este homem? Eu não o havia visto antes. Estava me seguindo no bosque. Um tipo raro! Está ali um homem sem braço? Fico de libertária. Graças. Não dá para fazer nada. Vou carregar AD, AD. Mas... Já dá pouco para fazer ou nada. AD, AD. O que é que foi fazer por causa desta missão? Eu não consegui fazer nada. Não, não consegui. Não, não consegui. Caralho! Filho da mãe! Anda cá! Agora é que faz cheio de... Filho da mãe! Filho da mãe! Já estás perfeito! Eu não sei. Talvez ainda há tempo para chegar aos outros trabalhadores. A mãe está sem braço. Eu acho que eu ouço vozes vindo das outras ruínas lá. Vamos lá e vermos. Que caminho? Eu vou te mostrar. Batiste... Você não parece bem. Você deve restar aqui. Ok! Você vai te mostrar. Venha! Amei! A espetar-lhe um balado já. Não posso fazer barulho. Ok? A espetar-nos e não matem ninguém. Se eles nos encontram, eles me matarão os trabalhadores. Quem foi o seu filho? Chuu! Um dos seus filhos. Um calmo então. Quero! Escolta! 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 Por lá! Isso é uma coisa. Meu abuel sempre disse que a Guarma era a isla de que Deus se havia esquecido. E depois de estar aqui um mês... Entendo a qual se referia. Não há nada aqui. Tem que voltar. Tem que voltar. Vão só os 3 meses mais. E ir à casa. Por favor! Ok. Eles mudaram. Vem lá! Vem perto de mim. Vem lá! Vem lá! Guarda! Vem lá! Vem lá. Vem caso de uma irresponsabla! Vem lá! Vem aqui. Vem aqui. Não graças a Deus! Tem que voltar a dar você! Vem lá! Vem lá! Vem lá! o sol da ato o sol da ato o que tal vai todo para allá já quase acabo sabe por muito que desfruto o governo socialista colgando ahorcar é um trabalho tedioso toma demasiado tempo estás enfermo toca ver como sigan os presioneros a ver se o gringo já abrou a boca o gringo o que é que é um gringo vamos apanhar a jeitos espete até um balazinho nessa cabeça logo o que é que é um gringo o gringo e dá-lá cara vai 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 E agora... um Kux... Para essas... Para essas não estou a ver. Está ali muito bem. Olha lá. Vamos lá. Então... Acabou de dizer o que do gringo? Acabou de dizer o que? Caraca, chida, mano. Olha lá. Mesmo na boca. Vamos lá o outro. Caraca, está aqui. Da mãe. Olha lá também. O presente do gringo. Caraca, chida, mãe. Olha lá. Olha lá. Ih, ficou lá em cima preso. Ficou lá em cima preso. Estarão bem. Este gringo valente lhe salvou a vida. Obrigado, meu amigo. Eu trabalho com Hercules. Nós viremos a nossa vida. Sim. Obrigado. Meu prazer. Este lugar... Me faz me esquecer de casa. Cuidado, meu amigo. Hercules está em um barco ligado. Para tirar você e os seus homens daqui. Apenas conhecê-lo em Cinco Tardes. Vamos lá. Boa, boa. Aqui. Este é para você. Obrigado. Não é muito, mas é o menos que podemos fazer. Boa sorte em casa. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur. Não é bom dia. Eu fui apanhado, cara. Não foste ajudar, seu filho da mãe. Não foste ajudar. Não foste ajudar, cara. Por causa disso, agora tenho que ir guardar. Esta missão já está feita. Salvar o jogo. Ok. Então agora, depois de ter guardado, vou agora fazer a missão do Dutch. Não há alguma coisa para comer. Nada. Não tenho nada para comer. Nadinha. Está a porra do Dutch. É que está a porra do Dutch. Está ali em cima, acho eu. Só atravessar aqui. Rio. É que o possa chamar um rio. Para as pássaros voedas e justo. Está aqui. Quem vai? Ei! Oi! Então... O que é o plano? Bem, eu encontrei a caverna que Hercul falou de. E também um guia. Ela está lá atrás. Eu acho que podemos confiá-la. Me seguem. A entrada está aqui. Apenas veja o seu chão. Precisa ter muito cuidado agora aqui. E ter muito cuidado. Então... O que fazemos quando chegamos a Javier? Bem... Vamos sair daqui. Mano... Vamos sair para o único lugar. Ninguém vai nos esperar. Vamos sair todos juntos. E nos vamos voltar. E onde estaria? O lugar que acabamos de fugir. A sério? Ou vamos voltar para o lugar... Acabamos de fugir? Está mesmo louco está. Estava até bem da cabeça. Estava até bem da cabeça. Um monte de desesperados. Mas com as mulheres... Uma mudança de roupas... Nós somos um choque. Ou uma gangue de pilgrims. Ou algo. O que você diz. Um monte de fugitivos de caribe. Um monte de fugitivos. Um monte de caribe. Um monte de caribe. agora? Você não é que��aste de mim. Tem cheiro? Tem cheiro! Tem cheiro! Um do oceano Hai Sì Hai Fussar di una delle persone che Bronte ha mostrato conto a noi nella scuola di San Doniz Si Hai certo Hai capito Hai capito che ho capito che ho mai sentito il nome Ah Quindi Ho scontato con Leon Con questa situazione con i lavoratori si trattano Cattato Prendito Pagano 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 Não, era eu. Você é certeza de que esse Hercules não está apenas usando a gente? Certo, certamente. Mas ele é a melhor chance que temos agora de sair daqui. Não vai muito tempo antes de alguém descobrir quem somos e enviar a palavra para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu com John e aquele banheiro? Ele sobreviveu. Não como José e Lenny. O único que eles levavam. Por que é isso, você acha? Eu não sei. Eu já estava no bairro, eu não vi. E Abigail, eu acho que ela estava capaz de desaparecer em tempo. O que você está falando? Você sabe, quando eu me lembro ao todo o caos das últimas semanas, o caos superfícieiro, eu começo a me perguntar. Talvez, para alguém, isso tudo vai exatamente para o plano. Eu ainda não sei o que você está dizendo, Dutch. Nem eu. Pode cair já. Estamos perto. A porta está parada. Você vai ter que levantá-la. Desculpe-me, minha reina. Arthur, me ajuda com isso. Só levantá-la. Boa vez, eu estou com a estufa, eu trabalho. Essa direção. Aqui, lá. Já eu estou com a estufa. Você ainda não pede mais para o trabalho. Certo. Só levanta-la. Bracota, eu estou com a estufa de trabalho. Mais! Só um segundo. Pai mais! Pai agora! Dutch? O que você está fazendo? Jesus! Pronto, Dutch! O que foi isso? Horrível velho crono. Mas você a matou! Ela ia nos perdoar, Arthur. Não podia dizer? Não. Bem, eu tenho alguns espanhóis. Ela era. Você continua a matou a gente, Dutch. Eu estou apenas tentando garantir que alguns de nós sobrevivemos, Arthur. Agora... Vamos continuar? Acho que... Escute, filho. Você acha que eu quero alguma coisa? Não sei. Claro que eu não. Mas eu fiz um pedido para vocês. Nós sobrevivemos. Não importa o que. Então, como você sabia que ela ia nos perdoar? O que ela disse? O que você disse? Era nos olhos. E a forma que ela estava nos perdoando. Mas você disse que você sabia espanhol. Eu conheço seres humanos. Orders. O que você... Você vai me ensinar? Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas meu amigo! Eu não entendo quem você é. Eu venho de México. Eu nunca conheci esses homens. Não. Eu sou alguém acreditva? Não. Eu sou. Eu sou. 3. Eu sou. Eu sou. Você não acredita para vocês. Eu sempre me encantaram, os mexicanos. Eu fui salvar, cara. Eu não tenho suficiente com isso. Vamos, caralho! Pois vem para o celular. Nós vamos ter que esconder. Aqui. Eles estão todos ouvindo aquela futebol. Eles não nos notificam se nós ficarmos quietos. Nós precisamos lidar com eles. Eu tenho certeza que você tem algumas ideias. Clique-se e me ajudem a matar eles. Você pega a esquerda, eu vou a esquerda. Muito obrigado pelo conto de 3. Ok. Vamos esconder os corpos. Você pega a esquerda. Aqui. Agora o corpo nos arbustos. Acabou de estar em São Paulo. Vamos lá para trás da frente da região. Vamos ver se podemos encontrar um caminho. Agora aproveita e saquei. Vou pegar aquele anel. O que é que fazemos? Vamos lá para trás. O que? Bem, você me conhece. O Arthur vai causar a nós mesmos uma distração. E depois, a poupa. Nós vamos desaparecer. Como mágico, não é? Como mágico, não é? Pegue o outro lado desta porta. Não é uma civilização. Não é uma civilização. É um país civilizado. Não é uma civilização. Podia custar mulheres que usam sapatos. Você tem algo de tomar? Como você sabia. Porque eu conheço você. Sim. Escondi uma botella. Vou buscar ela. Obrigada. Ok. Você pega o próximo lado da esquerda. Eu vou lidar com o seu amigo. Foi a vida. Um charuto. Um charuto cubano. Vem abrir as portas e as portas. Vem rápido. Já está. Eu tenho que ir mais. Aqui em baixo. Ok. Estamos quase lá. Meus cuidados. Ok. Aqui estou. O que vais fazer? Vai acender isto? Ok. E para fora? Eu não quero estar muito perto com esse bairro quando ele vai subir Vamos baixar novamente Vamos! Vamos! Já está aqui Vai ser ótimo Eu tenho você Ainda não vai vir Morra este filho da mãe Ele para a pistola Vamos ter que lidar com esses maestros primeiro Arthur Já está E dois pingar Que tiro Que tiro Que tiro Puff Obrigado Ok Vamos sair daqui Vamos sair daqui Me segue Por esta agora Agora? Não querias fugir? Querias fugir? Eu estou aqui Caramba! Eu acho que ele está passando, Dutch Ok, vamos mover! Na esquerda, pegue ele! Eu estou com o jogo Vou repetir Eu estou com o jogo Que掃endo Eu estou com o jogo Devejo Um bom E Um bom Arthur, você tem eles? Caralho! Vamos, vamos, vamos! Caralho! Caralho! Relichei dois! Fim da mãe! Caralho! 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 O que vou ter que ficar aqui? A sério? Tanto! Tiro! Outro! Outro! Também! Já estás! Também já estás! Não tenho nada! Vá! Recupera! Recupera! Olá! Também! Caralho! Caralho! Olá! Caralho! 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 Eu estava a ver! Não, 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 não.